Música Em 1989, a população catarinense recebia uma nova Constituição Estadual. Ela foi elaborada pelos parlamentares da 11ª Legislatura, que formaram a Assembleia Constituinte. Uma mostra institucional homenageia os 35 anos da Constituinte e da Constituição. A comemoração de um momento histórico no Brasil. Em 88, foi elaborada a Carta Magna Nacional. Em 89, estamos a comemorar agora, os 35 anos, a Carta Estadual, a Constituinte Estadual, que culminou com a elaboração da Constituição catarinense. Foi um momento histórico, um momento rico da política brasileira e não foi diferente em Santa Catarina. Foi uma carta que foi elaborada depois de um período grande de regime autoritário, por isso temos muito a comemorar. Foi um momento que marcou a história política do Brasil e de Santa Catarina. A exposição de conteúdos interativos apresenta fotos e vídeos que contam em detalhes a história dos deputados e da deputada que elaboraram o principal documento da ordem jurídica do Estado. Como parte da abertura da mostra, um novo quadro com a imagem dos responsáveis pela Constituição foi descerrado. A pintura a óleo, feita pelo artista plástico Zélio Andresso, reproduz uma fotografia revelada no ano da Constituinte. Estava dizendo há pouco no lançamento de todo esse brilhante painel que vai ficar exposto por vários dias aqui na Assembleia Legislativa. Feliz é aquele que pensa no futuro, analisando o presente, mas reconhecendo acima de tudo o passado, as pessoas que foram importantes. Então nós estarmos aqui hoje consolidando junto com parlamentares em vida, que à época contribuíram para fazer esta grande construção, é algo que vai marcar a história do parlamento catarinense. Parece que estamos falando de algo tão simples, mas digo a vocês que esta Constituição é a mais longeva de Santa Catarina. Muitas dessas cartas foram construídas em gabinetes, muitas vezes foram contratados experts para fazerem Constituições, quer seja a nível de Brasil ou Estados da nossa Federação. Esta, além de ser uma, com a construção da sociedade, ela também fica gravada, essa longevidade, no quadro que nós mandamos pintar. Para prestigiar a homenagem, basta comparecer à Galeria de Artes Ernesto Meyer Filho, no hall da sede da Assembleia Legislativa em Florianópolis. O conteúdo estará disponível para visitação até o dia 21 de novembro. Obrigado.